Agora nós vamos iniciar a nossa receita com os nossos ingredientes, tá? Então primeiro, uma colher de azeite. Um dente de alho fatiado. Não se preocupe com o tamanho que depois nós vamos bater tudo. Um quarto de cebola. Três fatias de gengibre. 100 gramas de erva doce. E agora os 500 gramas de cenoura. Nós vamos dar uma refogadinha rápida. Aqui nós temos um litro de caldo que eu já preparei com antecedência, tá? Mas tem gente que usa aqueles caldos já prontos, não tem problema. Eu faço com a cenoura, com a cebola, com o alho e deixo cozinhando por uma hora e couro depois. Isso aqui agora vai ficar no fogão em torno de 40 minutos a uma hora, tá? Em fogo brando, pra ele cozinhar aos poucos. Depois de 40 minutos, ele ferveu, vira que ele reduziu bem o caldo, tá? Ele tem que ficar assim, senão ele vai ficar muito aguado. Nós vamos desligar. Deixa dar uma esfriada, tá? Não coloque tão quente assim. É que eu tenho pouca quantidade, aqui tá tudo bem. Mas você vai pôr no liquidificador. Depois disso, você coloca uma pitadinha de pimenta e sal também a gosto. E tá pronto pra servir. Aqui está o nosso caldo.